Vamos falar da música Currículo, que é a que tá tocando agora. É a música que vocês estão trabalhando. É isso aí. Também apareceu no improviso o currículo? Não, não. Essa você já escreveu, já teve a canetinha. É a obrazinha. É sua também a música ou alguém escreveu pra você? É minha, minha. Sua? Isso. Bacana. Vamos ouvir então a música nova aqui do MC João. Aliás, essa é a música que tá trabalhando. Tem uma outra nova que você tá trabalhando. Tem que vai vir é a Ostentar Superação. É que a gente vai... Ostentar Superação. Ostentar Superação. Qual que é a ideia dessa música? Qual falar? Tem que ficar no gelo ainda pra gozar? Não, não. Tô divulgando ela que vem pesada. Tipo assim, é pra contrariar. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente faz um ritmo de música. E não tem capacidade de fazer outras, tá ligado? Tipo, outros gêneros. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres. Exatamente. Parabéns pra todas as mulheres. Mas por um acaso, alguém já te perguntou? Alguém já ou até te acusou de, sei lá, machista, de ofender mulheres com essa história de ela veio quente, que hoje eu tô fervendo, blá blá blá. Porque tem gente que hoje em dia eu não vou falar nada. Ah, sempre inventa uma coisa mais, tipo assim, que pensam que funkeiro não tem entendimento de algumas coisas. E a gente sempre busca coisas relacionadas e parecidas que o povo aceita, tá ligado? Então a música americana fará várias coisas, só que... Em inglês, aí às vezes... Em inglês e tá tudo normal, tá ligado? Tipo, eu cantando é... Nossa, ele tá fazendo isso e aquilo, isso não pode ser o cúmulo. Aí o raro é eu toco a minha música e é o máximo, ele é o cara, ele é o cara, entendeu? Só porque... Você acha que é preconceito? Bobagem. Quem acha que é uma violência falar ela veio quente que hoje eu tô fervendo é uma besteira? Ah, besteira, é do mesmo jeito que Legião Urbana fala, é... Pode cantar Legião Urbana aqui, não? Pode, pode que pode. Comia todas as minelinhas da cidade, então, brincar de médico, quando eu zé era professor. Você fala de Legião Urbana? Eu acho da hora, então, tipo assim, ele é maluco que eu tô falando. Pode ir, mas se as pessoas perguntam a bolsa aleatória, né?